Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiol É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiol É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiol Meu dever de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulmão DETECORAÇÃO Hoje é um dia de sol Alegria de chodão Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulmão DETECORAÇÃO Hoje é um dia de sol Alegria de chodão Meu dever de verão DETECORAÇÃO 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 Tchau, tchau.